A CIDADE NO BRASIL 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 Então e quando é que a gente não gosta dele? A gente não gosta dele quando a gente faz as coisas mal feitas Quando a gente de facto é mal Quando a gente anda porrada Quando a gente não é violente Essas coisas todas Mas este Deus Olha, é assim um coração muito grande Que gosta muito de nós E é por isso que Nossa glória Porque ele também nos quer abraçar Porque ele também nos quer dar um abraço Através da festa do Bernal Nós vamos de facto ver onde é que a gente falhou Vamos dar conta Onde é que de facto Nós fizemos essas leiras Onde é que nós fizemos os nossos pecados Evangelho De nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São Lucas Naquele tempo Disse Jesus a seguinte parábola Certo homem tinha dois filhos O mais novo disse ao pai Pai, dá-me uma parte da herança que me toca O pai partiu os vães pelos filhos E alguns dias depois O filho mais novo Juntando todos os seus abertos Partiu para um país distante E lá esbanjou tudo quanto soia Numa vida absoluta Tendo gasto tudo Houve uma grande fome naquela região E ele começou a passar privações Entrou numa grande fome naquela região E ele começou a passar privações Entrou então ao serviço dos habitantes daquela terra Que o mandou para os seus campos Para dar porcos Ah, bem desejava ele matar a fome Com aquilo que os porcos comiam Mas ninguém as dava As alfarrobras que os porcos comiam Então caindo em si Ele disse Quantos trabalhadores do meu pai Tevam em abundância E eu aqui a morrer de fome Vou-me embora Vou ter com o pai o que dizer-lhes Pai, o que encontrou o céu Encontra a ti Já não vou ser chamado para o filho Mas sabe Alguns dos seus trabalhadores Ele pôs-se a caminho Foi ter com o pai Ainda ele estava longe Quando o pai o viu Encheu-se de compaixão Correu a lançar-se ao pescoço Cabindo o beijo E disse-lhe o filho Pai, o que encontrou a céu Encontra a ti Ah, não mereço ser chamado teu filho Mas o pai disse-lhes Aos servos Trazei-lhe pressa à comunica mais velha E vestia Onde lhe um anelmo de dedo E sandálios nos pés Trazei-lhe o hítero gordo e matei Tomamos e festejamos Porque este meu filho estava morto E voltou à vida Estava perdido e foi reencontrado E começou a festa Para o filho mais velho Estava no campo Quando ele regressou Ao aproximar-se de casa Ele ouviu música E as danças Chamou um dos empregados E perguntou o que era aquilo E o empregado respondeu-lhe Alvo E o empregado respondeu-lhe O teu irmão voltou E o teu pai mandou matar E o telepordo Porque chegou-se à missão Ele ficou ressentido E não queria entrar Então o pai veio cá fora E estar com ele Mas ele respondeu ao pai Há tantos anos que te sirvo Sem nunca transgredir Uma ordem pura E nunca me deste um cabrito Para fazer festa Com os meus amigos E agora Quando chegou esse teu filho Que consumiu os teus bens Com mulheres de uma avisa Mataste-lhe o piqueiro gordo Disse-lhe o pai Filho Tu estás sempre comigo E tudo que é meu é tempo Mas tinha de fazer festa E alegrados Porque o teu irmão Estava morto E voltou à vida Estava perdido E foi reencontrado Palavras da salvação Eu penso que te liguem assim Para o meu lado Para o meu carro Acho que te liguem Posso saber os vós Tanto que gostou A se ver A se ver A se ver Nas trevas brilhou sua luz. Cantai, o Senhor é bom, cantai, o Senhor é bom, a vida nos deu a Jesus. Cantai, o Senhor é bom, cantai, o Senhor é bom, nas trevas brilhou sua luz. Cantai, o Senhor é bom, cantai, o Senhor é bom, a vida nos deu a Jesus. Como os vossos pecados são muito grandes, têm que atirar os pecados devagarinho, porque senão... Eu acho que este trânsito não faz parte, mas enquanto isto acontece, a gente pode tentar que tenhamos um amigo que nos ama, e este não está bem? Tenho um amigo que me ama, que me ama, que me ama. Tenho um amigo que me ama, que me ama, que me ama, que me ama, que me ama. Nós temos um amigo que nos ama. Nós temos um amigo que nos ama. Amém. E dê em paz que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Amém. 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 Amém.